É que nós é calvão A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é É que nós é calvão O jeito é que movente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é calvão A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é doer Bora, Patrick, hein? É o rei do forró mineiro Eu quero ver você montar um beijo mesmo Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar um beijo mesmo Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar O meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E vai sentar de novo E mostrar pro povo E mostrar pro povo Quem sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar no meu jumeiro Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar e vai sentar de novo E mostrar pro corpo, sabe galopa? Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar no meu jumentinho Vem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar e vai sentar de novo E mostrar pro povo, quem sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima E vem mais uma bem E assim Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rede Só tinha armado E as paredes Então não seja eu tanto agora Não vou comprando as coisas Vou comprar uma geladeira Uma cama que eu comprei Da OLX Tô feliz Agora me roubou Agora me roubou Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora me roubou Agora me roubou Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Vou amor no meu colchão da Orto Bom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rede Só tinha armado E as paredes Então não seja eu tanto agora Não vou comprando as coisas Não vou comprar uma geladeira Uma cama que eu comprei Na OLX Tô feliz Tô feliz Agora me roubou Agora me roubou Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora fico bom, agora fico bom Fazer amor no meu colchão da Ortobom Amorzinho bom, é o rei do forró mineiro ao vivo Pra tocar nos paredões Agora fico bom, agora fico bom Fazer amor no meu colchão da Ortobom Agora fico bom, agora fico bom Fazer amor no meu colchão da Ortobom Agora fico bom, agora fico bom Fazer amor no meu colchão da Ortobom Agora fico bom, agora fico bom Fazer amor no meu colchão da Ortobom Oh amor no meu colchão da Ortobom